Valeu pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, nós vamos fazer um unboxing desse game aqui galera Que é a febre do momento, né? Então vamos lá, mas antes de tudo, já vai se inscrevendo, deixando seu like E apertando o sininho pra receber as notificações e compartilha o vídeo com os amigos Isso me ajuda muito aqui no canal pra trazer esse trabalho pra vocês, beleza galera? E sem mais delongas, vamos pro unboxing Eu tô doido pra jogar esse jogo aqui Ouvi vários reviews desse jogo aqui, mostrando sobre ele, né? E o jogo tá bem interessante Vale a pena tá aqui no unboxing aqui também Vai ter várias lives aqui Então vamos ver aqui, ó Vamos abrir aqui a primeira parte dele aqui Antigamente galera, eu fazia unboxing E costumava tentar guardar essas capinhas aqui Mas hoje em dia eu não ligo muito não O que vale na real mesmo é o jogo, é o disco que tá aqui dentro Vamos ver aqui, acho que já tá mais fácil aqui agora Só tirar a primeira parte ali Um jogo que já foi lançado no dia 26 de... Foi no mês passado, né? Se eu não me engano Então tá aqui, ó Jogaço, hein galera? Vamos abrir aqui Aqui, ó Ele vem com dois discos Um pra instalação E o outro já é pra você jogar mesmo E o jogo aqui vai ter 105 GB livre Pra disponível no HD Você tem que ter 105 GB disponível no seu HD Um jogador vai ter multiplayer também Que agora disponibilizou o modo online Que tá muito bacana E vamos seguir o unboxing aqui De primeira, tô vendo aqui, ó Um mapa Olha que lindo, galera New Hanover New Hanover É isso, né? Olha que capricho disso, galera Isso aqui faz uma falta, galera Faz uma falta enorme nos jogos de hoje Que quem é das antigas Sabe do que eu tô falando Mas olha só que coisa bonita, galera Olha isso Não, isso aqui eu não vou nem colocar na parede, galera Eu não vou nem colocar aqui no cenário Olha que lindo isso, galera Nossa, galera Mapa do game No GTA, sabe? É... No GTA... No GTA também tinha essas paradas lá também Mas no GTA 5 Do Playstation 4 E do Xbox One também Vem com esse mapa aqui também Que eu tinha Olha atrás aqui, galera Fantástico, galera Muito bonito Muito bonito mesmo Aí de... Continuando aqui Acho que vai ter algum código, né? De... Que deve ser É o código aqui Vai ter um código aqui atrás Mas não vou mostrar pra vocês, né? Não vou usar esse código Mas enfim, galera O vídeo foi mais pra mostrar sobre esse unboxing aqui Desse game aqui, né? Se vocês puderem deixar um like e um gostei aí Ajuda muito o canal Eu vou estar instalando o disco Vai ter gameplay no canal aqui Vou fazer a série completa dele Com certeza Enfim, galera Tá aqui Red Dead Redemption Red Dead Redemption 2 Com o mapa Jogaço E é isso, galera Vou ficando por aqui Obrigado a todos que assistiram Não se deixem de se inscrever no canal Aqui se não são inscritos Compartilhar o vídeo com os amigos Deixar aquele like E aperte o sininho pra receber as notificações Beleza? Nós tamo junto Bom... Tchau, tchau